Bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre economia. Estamos aqui numa paisagem um pouco diferente e vou-vos falar esta semana sobre ações e o seu investimento em mercados internacionais. Ou seja, vocês podem investir em mercado nacional, no mercado português, em ações de bolsa portuguesa, do PC-20 e podem também investir então em ações internacionais. Obviamente que isso tem um custo de comissão e os custos são os seguintes. Se vocês comprarem no mercado nacional, o custo é de 6,95€ por cada grupo de ações que vocês comprarem. Se vocês comprarem, por exemplo, ações em Londres, isso vai-se ter um custo de cerca de sensivelmente 14,95€ no mercado inglês. No mercado americano tem o custo de 14,95€. Ou seja, mercado nacional 6,95€, mercado inglês 14,95€, mercado americano 14,95€ e mercado europeu que contempla, por exemplo, Madrid e Amsterdão será então o valor de 14,95€. Vocês não investirem é tão fácil como fazerem um clique. Tanto investirem nacionalmente como noutras bolsas, basta clicarem e escolherem exatamente qual grupo de ações vocês querem. Isto é válido para um grupo de ações de determinada empresa. Ou seja, se vocês comprarem, por exemplo, 100 ações da Netflix, por exemplo, é o mesmo comprarem 100 ações da NOS, por exemplo, aqui no mercado nacional. É tão simples, a diferença é que ao comprarem-se conjunto de ações vai ter comissões diferentes. Neste momento que está a ser lançado o vídeo, nós estamos aqui a gravá-lo em fim de janeiro, no entanto, este vídeo à partida irá ser lançado em março, provavelmente. Essas serão as comissões. À partida não está previsto um aumento, mas à data de hoje, à data de hoje, é esse os valores das comissões. Isto foi para vos falar então do preço de comissões em mercados. internacionais sobre ações que vocês podem comprar. Relativamente a fundo, vocês podem comprar, mas o custo já está diluído no valor do fundo que vocês compram. Obrigado. Por esta semana ficamos então por aqui, numa paisagem em público. E nos vemos no próximo vídeo. Adeus.